Música Armou o cruzamento, levantou para o Bruno Moraes de cabeça GOOOOOOL do Botafogo É dele, é de Bruno Moraes aos 18 minutos O primeiro gol do Botafogo no campeonato paulista Esticou para o Bruno Moraes, que bolão lá no ataque Protegeu, dominou, girou na área, aproximação do Dodô, disparou para o gol GOOOOOOL do Botafogo É dele, é de Dodô aos 23 minutos Começou lá com o Marcos Martins Um bolão no ataque para o Bruno Moraes Fez um belíssimo trabalho de pivô Ajeitou a bola para o Dodô Vai acontecer a cobrança do novo horizontino Concentra-se Safira, partiu para a bola de pé direito GOOOOOOOL do novo horizontino Os carinhas com o domínio da bola, escapou, levou para o fundo, vai cruzar, levantou Bruno Moraes dominou, fez o pivô, girou, bateu, que golaço GOOOOOOOL do Botafogo É dele, é de Bruno Moraes aos 45 minutos do segundo tempo Dominou, tirou do Eder Ajeitou 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 Ajeitou